E a gente volta com essas telas aqui. Deixa eu trazer mais do que uma informação, fazer uma provocação para você. Vem para a maratona do brinquedo. Está chegando o dia das crianças e você pode colocar o sorriso no rosto de uma criança. Quantas crianças não têm o acesso, não têm a possibilidade de ter um brinquedo nesse dia? Quantas crianças vão ver imagens aí de crianças que estão brincando? E você pode fazer essa diferença. A ND e os seus parceiros apenas constroem a maratona do brinquedo. Apenas faz a parte de criar um elo para que você tenha a possibilidade de participar fazendo a sua doação. Por isso, deixa eu chamar aqui o Rafa Nheiro, que está aqui conosco. Eu fico imaginando, Rafa, quantas crianças no dia do brinquedo ou no dia das crianças não têm com o que brincar. Vão lá brincar com um pedaço de madeira, vão brincar com qualquer coisa. E hoje está tão acessível. Qualquer brinquedo vai fazer a diferença na vida dessas crianças. Então, vou fazer uma provocação para todo mundo prestar atenção nisso. O Rafa vai nos falar mais sobre como se desenvolve essa maratona. Boa tarde, Rafa. Oi, João. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. É verdade, se todo mundo colaborar, quantas crianças que nós poderemos atingir nesse dia 12 de outubro já está chegando. Estamos próximos e continuamos com a campanha, com a maratona do brinquedo para incentivar as pessoas a doarem. Independente se é um brinquedo novo ou um brinquedo seminovo em bom estado, mas que vai fazer, com certeza, o sorriso de uma criança. E por isso que nós estamos aqui, para convidar você que está nos acompanhando a fazer essa doação. E nós temos vários pontos para doações, como esse aqui. Nós temos uma caixa aqui que fica na sede da NDTV, que fica em cima do cantinho da massa. Bem fácil para o pessoal encontrar, aqui muito simples. O pessoal pode passar por aqui, deixa o seu brinquedo aqui dentro da caixa, está na recepção aqui da NDTV, assim como em outros pontos também aqui no sul de Santa Catarina. Por exemplo, nas lojas dos supermercados Manente, onde nós estivemos ontem, inclusive, João, e lá está sendo feito, além dos clientes que passam, fazem as doações, os funcionários também estarão em uma campanha para arrecadarem mais brinquedos. Então, uma campanha muito linda, muito grande também. Então, todas as lojas dos supermercados Manente, com uma dessas caixas aqui também, você vai encontrar logo na entrada das lojas e também nos colégios adventistas de Tubarão, Criciúma e Imbituba. Então, a forma de doar é simples. Você pode comprar um brinquedo, não precisa ser um brinquedo muito caro. Tem de todos os preços hoje, né, os brinquedos. Você pode comprar qualquer brinquedo que, com certeza, vai alegrar uma criança. Ou também, se você tem um filho em casa, um sobrinho, um neto, que está com aquele brinquedo semi-novo, em bom estado, mas que ele não usa mais, está lá largado, né, porque acontece, João. O pessoal deixa... a criança não brinca mais, fica lá de lado, em desuso. Você pode trazer esse brinquedo para cá e fazer a doação. Com certeza, vai alegrar a vida de uma das crianças que serão beneficiadas com estes brinquedos. E eu repito, mais uma vez, uma das caixas aqui na sede da ND, na recepção da ND, em cima do cantinho da massa, nas lojas dos supermercados Manente e nos colégios adventistas de Criciúma, Tubarão e Imbituba. Bem fácil para doar. Eu vou fazer a minha colaboração, viu, João? Trouxe aqui, ó. Tem um brinquedo aqui, uma bola. Imagina quanto que dá para brincar com uma bola dessa, né? E uma bola pode movimentar muitas crianças aí no bairro. Vou fazer a minha colaboração. Vou colocar a bola aqui dentro da caixa. Aqui nós já temos bonecas, tem uma flauta, tem, enfim, uma série de brinquedos, já que o pessoal passou por aqui na sede da ND e já deixou. Esses brinquedos serão, claro, muito bem utilizados por uma das crianças. Então, dia 12 de outubro, dia das crianças, o pessoal pode fazer a doação, viu, João? E sabe o que é muito bonito? E eu sei que muita gente faz isso, né? Mas deve se estimular mais. Pega o seu filho ou o seu neto, né? Vai lá e pede para ele escolher um brinquedo que esteja em bom estado. Ou então, leva ele numa loja de brinquedos. Filho, vamos comprar um brinquedo para você? E você vai escolher mais um brinquedo para uma criança que não pode como você brincar. Essa criança, você vai estar construindo um cidadão de bem, um cidadão que vai pensar sempre no próximo. É um gesto que também deve e pode ser feito. Valeu, Rafa. Obrigado aí. Show de bola. Eu, Rafa, já dei uma bola, né? Rafa gosta de narrador esportivo, bola. Qual é o brinquedo que você vai comprar e sugerir aí? Faça a doação, gente. Participem dessa campanha. O sorriso, um sorriso no rosto de uma criança não tem preço.